Aqui o templo de Augusto e de Roma, aqui as ruínas do templo, muito legal aqui em Ankara. Aqui o templo de Augusta e Roma, isso aqui é um dos monumentos mais importantes aqui, o templo de Augusto e Roma, aqui em Ankara, isso é muito importante, lindo aqui. Aqui do lado a sua ruína do Imperador Augusto de Roma, o castelo de Ankara, isto aqui do monumento de Ancira, isso aqui é das ruínas dos primórdios de Ankara. Impressionante o que é bonito isso aqui, viu? Isso aqui é a Basílica do Imperador Augusto. Olha o que era. Obrigado. Obrigado.